Morre aos 50 anos, Taylor Hawkins, o baterista do Foo Fighters, um cara que ficou muito tempo tocando com o Foo Fighters, inclusive passou por várias coisas aí com a banda, com o Dave Grohl, e esse é o tema desse vídeo de hoje. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rico Rocha e tô aqui triste dizendo que, cara, esse baterista maravilhoso morreu, um cara com uma pegada, um cara com uma energia forte, um cara que impactava quem via, quem gosta de rock, quem gosta de bandas de rock tipo o Foo Fighters, que tem uma história incrível por aí, tem essa visão do Taylor como um cara que, o cara tava lá e eu que sou baterista, curto pra caramba, o próprio Dave Grohl também é baterista e eles tinham uma conexão muito maneira, inclusive o Taylor passou por vários problemas com drogas, passou por problemas com... tem um documentário que fala aí, não sei se tá no Netflix ou se foi no YouTube que eu vi, mas procura aí um documentário que fala justamente da banda e eles tinham uma parada familiar bem legal, eles começaram a gravar inclusive na casa do Dave, eles montaram uma estrutura ali pra eles trabalharem e um tempo atrás o Taylor teve um problema com... teve problema com drogas e bebida e ele fez lá todo o processo no AA da vida lá deles e conseguiu se livrar disso e tudo mais. A causa morte ainda não é confirmada, mas os colombianos onde eles estavam, na Colômbia, eles acham que foi o uso de drogas. Não se sabe ainda, mas é o que a gente espera, é que pelo menos tenha sido algo natural, porque 50 anos o cara super novo tem morrido assim. E o que que isso tem a ver com o meu canal? O que que isso tem a ver com a palavra, com a mensagem que eu falo? Ah, Rico, então o crente pode ouvir rock, pode ouvir música secular, pode ouvir música do mundo? Cara, a Bíblia diz que posso todas as coisas, mas nem todas elas me convêm. Então o que eu quero dizer aqui é, o cara morreu, o baterista do Foo Fighters, um cara, poxa, tão legal, um cara, sabe, que a gente pensa, poxa, 50 anos, o cara, baterista maravilhoso, poxa, o que passava na câmera, o cara era gente boa pra caramba. E tanta gente, gente boa tá morrendo, sabe? Tanta gente que a gente queria ter no braço, que a gente queria abraçar, que a gente queria dizer, cara, Jesus é real, Jesus existe, Jesus pode te tirar de uma vida que você... Às vezes na frente da câmera você é legal, é assim, mas ninguém sabe o que você passa quando você dorme, quando você tá na tua cama, quando você tá no teu íntimo. Jesus, ele pode mudar a tua história, ele pode mudar a tua vida. Tantas pessoas que tão morrendo e a gente não tem, não tem chegado nessas pessoas, a gente não tem abraçado essas pessoas. Sabe quantas pessoas têm passado na tua vida e você nem falou de Jesus? E eles nem sabem que você é cristão? De repente o Taylor teve a oportunidade de estar perto de um cristão, aí você me diz, poxa, você tá julgando. Eu não sei, eu não sei se de repente o cara recebeu Cristo, que de repente nos últimos momentos dizem que o George Harrison do Beatles, ele se converteu ao protestantismo no final da sua vida. E ele recebeu Jesus e ele tava nesse caminho. O que eu quero dizer aqui, a palavra que eu quero trazer pra você aqui é pregue em tempo e fora de tempo. Se as pessoas passam pela sua vida, dá um abraço, como se Jesus estivesse abraçando essa pessoa. Não tô dizendo pra você ser religioso, não tô dizendo pra você ser chato, tô dizendo pra você pregar com a sua vida. Uma vez eu tava num catamarã, que eu moro em Niterói, e eu tava aqui, né, é um barco, né, uma barca, e eu tava tão cheio de Deus naquele dia, eu tava orando, eu tava num êxtase, eu só via Jesus, e eu tava ali falando em línguas, e eu tava ali orando, eu tava ali no espírito, e aí eu de olho fechado, e quando eu meio que dei por mim assim, eu consegui voltar um pouco assim, e aí quando eu olhei pro lado, tinha uma menina lendo uma coisa no celular, tipo, as 30 orações, mais não sei o que, lá 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 lá. Sabe o que que eu acredito? Eu acredito que essa unção que a gente carrega, começa a se espalhar, ainda que você não fale, ainda que você não fale nada, essa unção, ela começa a sair de você, e começa a pegar pessoas. Já viu aquela pessoa que fala assim, poxa, você, é tão bom ficar com você, é tão bom conversar com você, me traz paz, me traz alegria. Teve uma vez que eu vi, eu fui a uma, tinha uma cliente que ela fazia mapa astral, né, e apesar de eu não acreditar, ela falava assim, cara, você tem uma aura tão bonita, você tem uma aura, eu consigo ver, você quer que eu faça o seu mapa astral? E aí eu falei, não, obrigado, não precisa. Mas a questão é que o que você carrega, pode mudar a vida de pessoas. Quem sabe, o Taylor passou perto de uma pessoa que podia fazer toda a diferença na vida dele, podia trazer Cristo, ainda que a vida dele fosse muito boa, eu tenho certeza que quando Jesus entra, a sua vida fica ainda melhor. Mas tem tantas pessoas que passam por momentos na intimidade que ninguém sabe, mas quando Jesus está lá, essa intimidade, ela vira algo confortável. Ainda que na adversidade, essa intimidade com Deus, essa intimidade com Jesus, te traz um alento, ainda que na tempestade, ainda que na dor, Jesus, ele te traz algo que ninguém pode te dar, que nenhum dinheiro pode dar. Então, o que eu quero te dizer aqui é, seja um cristão de verdade, no teu espírito, as pessoas passando por você, que elas só não passem, mas que cada pessoa que passar pela sua vida, seja uma pessoa tocada por Jesus, porque o cristão é um pequeno Cristo. E se você é um cristão, se você carrega Cristo em você, a Bíblia diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Jesus que você carrega em você, não é só para você dizer de vez em quando que você é crente. Essa Bíblia que você lê, ou deveria estar lendo, é uma Bíblia de mudança, é uma Bíblia que conta histórias de vida, de mudanças de vida. E essas mudanças de vida que devem acontecer. Quando você passa na padaria, quando você passa na escola, quando você passa na faculdade, no trabalho, onde quer que seja, você deve ser um agente de milagres. As pessoas estão doentes, você está orando por essa pessoa, a pessoa fala, pô, eu estou com uma dor de cabeça aqui, quem me conhece sabe, se alguém falar perto de mim, que está com dor de cabeça, dor no pé, dor na coluna, pode ser quem for, eu vou pedir, posso orar por você? Ainda que nada aconteça, e algumas vezes já aconteceram, ainda que nada aconteça, eu fiz a minha parte, eu orei, e eu sei que a palavra não volta vazia. As pessoas são tocadas, as pessoas são transformadas. então, eu oro para que em nome de Jesus, o Taylor tenha tido um encontro com Jesus, antes da sua morte. Eu oro para que o Taylor tenha encontrado, alguém, um representante de Jesus nessa terra, que fez a diferença na vida dele. E se não teve, eu oro para que haja, pessoas como Todd White, se você não conhece, coloca aí, Todd White é um cara que me impacta, um cara usado em cura, absurdamente. Eu oro para que em nome de Jesus, todo o Foo Fighters, encontrem Jesus, talvez o Jesus que Taylor não tenha encontrado. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se inscreve no canal, para estar ouvindo as palavras que estão sendo lançadas aqui. Palavras de Deus não é religião, eu falo de Jesus, eu falo de Jesus, um Jesus tangível, um Jesus que você pode abraçar, de repente você não viu a série The Chosen, de graça, você acessa aí o Google Store, ou o Play Store, do Android, no iOS tem também, você acessa lá The Chosen, e é de graça, é tipo o Netflix, mas é só o The Chosen, está lá, você clica e vê, é um Jesus tão perto, um Jesus tão próximo, é um Jesus tão, tão como a gente, que é o Jesus que eu penso, que é bem próximo do Jesus da Bíblia. Se inscreve no canal, toca no sininho, assim que sair um vídeo novo, ele vai te avisar, e eu oro para que a sua vida seja transformada, e nunca mais seja a mesma vida. Se você não é cristão, que em nome de Jesus você possa encontrar esse Cristo. Escreve aqui embaixo sobre a tua vida, eu quero orar por você, eu quero comentar com você, eu quero fazer parte disso, me deixa fazer parte disso, escreve aqui embaixo o que você acha, mesmo que você não acredite, escreve aqui embaixo, eu quero falar com você, eu respondo todos os comentários, eu quero orar pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.